Lucila é fisioterapeuta com especialização em RPG, osteopatia, estrutural, fisioterapia do trabalho, ergonomia, microfisioterapia e fisioterapia integrativa. E, pessoal, só para vocês saberem, nós hoje temos interpretação para o inglês, então para vocês saber, hoje temos o globo, colhe a língua e vamos embora na língua que vocês quiserem, tá bom? Lucila, agora é com você. Ok, Lucila, você pode começar. É importante a gente fazer o meu trabalho, eu já trabalho há 30 anos como fisioterapeuta e sempre tive um foco em prevenção, porque, enfim, trabalho aqui no Rio de Janeiro, um lugar onde muitas pessoas trabalham, no centro do Rio, e as pessoas vão com muitos problemas de lesão de esforço repetitivo, problemas de dor, e eu sempre me questionei muito por que, de onde vinha essa dor e por que essa dor aparecia, né? E aí comecei a perceber que não adiantava só tratar a dor e que a gente tinha que ver a causa da dor, né? Então a ergonomia entra muito nessa direção, e acho que existe uma necessidade, uma coisa que é fundamental, é a gente poder divulgar isso, né? Isso é um trabalho de saúde coletiva, e é para o coletivo e deve ser para o coletivo, né? A gente tem, dentro das especialidades médicas, uma visão de saúde que está muito relacionada, na verdade, à doença, né? A medicina entende de doença mais do que saúde, ainda bem que eles entendem de doença porque a gente fica doente, mas eu acho que existe um espaço que tem que ser preenchido e da própria medicina e das especialidades afins que trabalham a prevenção, tá? Então, todo o meu objetivo aqui com vocês é a gente falar sobre a prevenção e, mais adiante, eu vou explicar por que eu estou fazendo essa introdução, tá? Porque a gente vai juntar umas pontas aí, para a gente poder ter também um conhecimento, um autoconhecimento, sabe? Uma autopercepção do que a gente faz no nosso dia a dia, tá? E é muito claro que a gente entenda que doença não é um pacote que chega na casa da gente com embrulho, com laço, e que você abre e fala, ó, apareceu aqui uma diabetes, ah, apareceu aqui um câncer, uma lesão de força repetitiva. Doença a gente constrói, né? A gente leva muito tempo para construir, porque o corpo da gente, assim como a gente é capaz de cicatrizar um tecido, um osso, a gente tem uma capacidade de autocura enorme, né? Então, na medida que a gente para de fazer um pouquinho de besteira, o corpo já melhora, né? Então, vamos começar. Vamos começar a falar o que é a ergonomia. Você pode passar o primeiro slide? Fazer aqui. Isso. Só que vocês estão na frente do slide, deixa eu tirar. Pronto, botei vocês do lado. Então, gente, a ergonomia é uma disciplina que estuda a interação entre os seres humanos e os sistemas de trabalho. É uma profissão que vai aplicar teoria, princípios, dados e métodos para projetar o trabalho a fim de garantir o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema. Essa é a definição da ABERBO, da Associação Brasileira de Ergonomia. E, segundo o professor Mário César Vidal, que é o presidente dessa social atualmente, ele diz que o ergonomista é, ao mesmo tempo, um cientista no estudo da realidade do trabalho e um especialista na sua transformação positiva. Então, não é simplesmente um arranjo homem-máquina, como se achava nos primórdios da ergonomia, onde se tinha uma relação muito utilitária, simplesmente utilitária, de produção, de aumento de produção, que a ergonomia traria. Hoje, a gente tem uma visão de que a ergonomia engloba outras questões. Pode passar. Terceiro slide. Então, os objetivos. A gente vai investigar e avaliar as demandas de um projeto ergonômico no sentido de assegurar uma ótima interação entre o trabalho, produto, ambiente e as capacidades humanas e suas limitações. Garantir a saúde do trabalhador e a otimização do trabalho. Esse segundo item é uma coisa que, hoje em dia, se fala muito mais, que não é simplesmente você fazer com que o funcionário, o trabalhador, trabalhe e funcione melhor para aumentar a produtividade e isso se transformar em lucro só. Existe uma coisa, uma garantia da saúde do trabalhador. Então, quando a gente vai falar de ergonomia, a gente não vai falar só do... A gente vai tratar aqui de ergonomia física. Mais à frente, vou dizer que tem outros dois tipos de ergonomia. Aqui a gente vai tratar da física. Mas não adianta a gente achar que, botando uma boa cadeira, um bom teclado, um bom monitor, esse trabalhador vai ser feliz. Não é assim. Existem outras questões, como o salário, as questões afetivas, o ambiente de trabalho, enfim, a sua própria saúde, as horas de trabalho, isso tudo está dentro dessa otimização de trabalho para garantir a saúde do trabalhador. A ergonomia tem que ser tratada, tem que ser colocada preventivamente, através, e segundo também a Abergo, através da observação do profissional ergonomista, ele vai poder modificar os sistemas de trabalho para depois atividades, as características, habilidades e limitação, limitações das pessoas, visando um desempenho eficiente, confortável e seguro. Ou seja, essas adaptações, esses acertos, eles têm que ser coisas muito pessoais, individuais. Você não pode tratar um trabalhador que tem dois métodos da mesma maneira, na sua relação de trabalho, da sua estação de trabalho, como uma pessoa que é um anão. Você tem que respeitar a individualidade. Pode passar. Então, como eu disse, a gente tem três modalidades de ergonomia. Pode passar. A física, a cognitiva e a organizacional. A física é o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar de uma situação física de trabalho. É o trabalho envolvendo, sobretudo, o corpo do trabalhador. A ergonomia física trabalha o corpo do trabalhador, com exigências específicas, de formas diferentes ao longo da jornada de trabalho. A ergonomia física vai buscar adequar essas exigências aos limites e capacidades do corpo, através de projetos com interfaces adequadas para a relação física, sujeito e mais. Está precisando de claro que a gente tem. Para isso, vão ser necessários diversos conhecimentos sobre o corpo humano e do ambiente físico, onde atividades se desenvolvem. E aqui entra a nossa briga com o design, nossa briga com a arquitetura. Às vezes a pessoa faz um projeto para casa, muito bonito, é o que eu tenho visto mais, porque eu faço muita avaliação ergonômica, e aí o arquiteto de design, não estou falando mal de arquiteto de design, mas hoje em dia acho que eles estão mais antenados para essa questão, porque não é simplesmente você fazer um projeto bonito. É legal fazer um projeto bonito, mas tem que lembrar que existe uma pessoa que vai usar esse projeto bonito. Será que ela cabe nesse projeto bonito? Qual o tamanho da perna dela? O braço? Será que dá para ela botar um teclado? Não, dá para botar um laptop desse tamanho. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla. A ergonomia... A gente vê muito hoje nos cursos de formação de ergonomia, eu fiz esse curso na COP, na UFRJ, a gente vê já muitos arquitetos e design indo fazer, buscando esse conhecimento, porque a ergonomia é um sistema com muitas interfaces e muitas pessoas de várias áreas. Quando eu fiz o curso, tinha jornalista, médico, fisioterapeuta, tinha advogado, tinha educação física. É uma coisa muito ampla, é muito interessante. Pode passar. O fundamental é a ergonomia cognitiva, ou seja, o que eu falo é o que você escuta. Esse é o maior exemplo, que é o exemplo do telefone sem fio. Você pega dez pessoas, você fala uma coisa, o que vai chegar aqui na ponta é outra. Então, o maior exemplo de ergonomia cognitiva que a gente vê é o controlador de voo. Ele tem que ter uma total consciência do que está sendo falado, para ele poder costurar tudo e a coisa dá certo. Então, a ergonomia vai abordar os processos mentais de percepção, memória, raciocínio, resposta motora, interação entre os pares e outros elementos do sistema. Os tópicos importantes vão incluir carga mental de trabalho, tomada de decisões, desempenho especializado, interação sujeito e máquina, estresse e treinamento. São trabalhos que têm muitas particularidades, e que uma coisa depende da outra, e elas têm que ser muito bem ditas. A ergonomia organizacional é uma coisa que, por exemplo, a engenharia de produção faz, que vai abordar a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo as suas estruturas organizacionais, a política corporativa, os processos de produção e de negócio. Os tópicos relevantes incluem comunicação, gerência de recursos, projetos de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, ergonomia comunitária e trabalho corporativo, novos paradigmas do trabalho, cultura organizacional, organização em rede, teletrabalho e gestão de qualidade. Quando eu falo aqui teletrabalho, não é o que a gente está tratando aqui, porque a gente vai falar de teletrabalho numa visão da ergonomia física. Mas só para dar um exemplo para vocês, quando eu fiz essa pós-graduação em ergonomia, lá na COP, eu fiz o meu trabalho numa vara da Justiça Federal, porque ergonomia física era o que eu mais fazia. Eu resolvi fazer em ergonomia organizacional, então eu fui numa vara que tinha uma juíza e o cartório que funciona para fazer funcionar. Então, assim, como é que o processo chega no balcão? Quem pega esse processo? Os processos pares vão para uns, os ímpares para outros? Como é que esse encaminhamento? Porque é uma produção. E aí você tem que identificar onde está o gargalo, o que está indo, o que não está indo. E a ergonomia faz muito isso. A gente tem instrumentos, a gente tem questionários, questionários que a gente consegue identificar aonde que a coisa está emperrando. Então, isso é muito interessante, mas não é o que a gente vai tratar aqui. Pode passar. Bom, então, ela se aplica no ambiente de trabalho doméstico ou corporativo. O que a gente tem visto muito agora, a gente tem mais de 10 milhões de trabalhadores em casa fazendo teletrabalho. E numa situação muito crítica, porque normalmente as pessoas, quando têm estação de trabalho em casa, é uma coisa muito improvisada. É aquela mesa que ninguém quer, aquela cadeira que está meio velha, aquele teclado que já está meio de lado, faltando tecla, já vem de tudo. Aquele mouse aqui não funciona. E isso é péssimo. Então, como as lesões estão aparecendo, as pessoas estão começando a acordar que você precisa cuidar dessa máquina que é você. Não é só a máquina ou o computador, você é uma máquina. E a gente faz também muito, eu faço também muito projeto para ambientes domésticos para idosos, que é uma coisa... Em 10 anos, a gente vai praticamente triplicar o número de idosos no Brasil. E o maior risco, a maior causa de morte de idosos, hoje, em casa, é tombo. É queda. Queda em casa. E aí você vê, tapete, não tem alça no banheiro, o chão escorregadinho, um monte de coisa espalhada pela casa. Então, a economia tem essa possibilidade de ajustar a altura das coisas, tornar o ambiente mais seguro. Isso é que eu fiz questão de botar que a gente deve aplicar a economia com muito respeito. Principalmente, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho numa casa de um idoso, não pode chegar e falar, você tem que tirar todos os tapetes, levantar isso, fazer aquilo. Não é assim. Isso é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, negociando aos poucos, mas é uma coisa muito interessante. Pode passar. Bom, a gente vai entrar agora nos ajustes. Pode passar mais uma. E a gente vai começar falando sobre a correção visual. Muito importante o óculos estar em dia. Isso aí, a gente vê que existem posturas erradas no computador porque a pessoa enfia a cara no computador. Ela tem que, na verdade, manter uma distância, eu vou falar mais adiante, e botar um óculos. Eu sugiro sempre que quem tem problemas, quer dizer, usa tipo multifocal, óculos de leitura, fazer um óculos que a gente chama de office, que é um óculos só para leitura no computador. O que é interessante. E quem usa multifocal vai entender por quê. Eu vou falar mais à frente isso. O posicionamento do computador na sala e a eliminação de reflexos na tela. Então, a gente deve posicionar o equipamento, o monitor, de lado para a janela. A janela está aqui. Então, você fica assim. Está aqui a janela? Você fica de frente. Você nunca pode ficar de frente para a janela. Você tem que ficar de lado para a janela. Caso esteja de frente ou de costas, não tem jeito, tem que ficar de frente, tem que botar uma persiana fechada, porque isso dá um problema muito sério, porque você fica com reflexo no seu olho e isso acaba causando... A gente tem degenerações severas acontecendo. Por exemplo, a gente está vendo agora uma epidemia de miopia em crianças, por abuso de uso de telas e não é só computador, é laptop, não só o computador, mas é joguinhos e celular o tempo todo com essa luz. E a gente também acaba tendo problemas de visão por causa disso. Então, é interessante você identificar as fontes de reflexo na tela do computador e é mais fácil você ver o reflexo quando o computador está desligado. Desliga o computador e vê se tem o reflexo. E aí você faz o ajuste. E algumas vezes você pode também inclinar o monitor para diminuir esse reflexo. Pode passar. O posicionamento na frente do monitor. O monitor tem que ficar na frente dos nossos olhos, obviamente. Não trabalhar com o computador de lado. monitor de lado. Tem muita gente que faz isso. Trabalha assim, em torção. E fica com dor, fica com torcicolo. Porque isso vai exigir torção não só do pescoço, como do tronco. E você pode causar, é muito comum as pessoas terem torcicolo por isso. Então, a distância ideal do computador é o seu braço esticado. É a distância ideal. Agora, também não adianta comprar um computador de um monitor de 40 polegadas e achar que a distância é o seu braço esticado. Não é. Isso aí vocês podem entrar na internet e ver lá qual a distância adequada para polegadas de monitor. Estou falando de um tamanho de tela que se usa, padrão. Enfim, não é aquela coisa imensa. Se você quer trabalhar com uma tela maior, você tem que ver qual a distância adequada para você não ter esse impacto. Bom, em relação à altura do computador, do monitor, os olhos, nossos olhos devem incidir no centro da tela. Então, eu estou aqui, a tela tem que estar mais elevada. No meu caso, eu teria que estar com a tela aqui. Se eu fosse digitar, eu tinha que estar com a tela aqui. Como eu estou falando aqui, eu vou ter ele mais baixo, não tem problema. Se você usa dois monitores, o ideal é que o monitor que você mais usa fique atrás e que você menos usa fique na frente. Para você também diminuir a rotação. Eu vejo muita gente trabalhando, fazendo isso, isso e isso, isso e isso. Só que você não usa na mesma frequência as duas telas. Então, por isso que é o melhor você fazer essa sobreposição. deixar um mais baixo e outro mais alto e deixar o que você mais usa atrás. Agora, em caso de óculos multifocal, existe uma confusão, porque eu escuto muita gente falar que o olho tem que cedir no centro da tela. Mas vamos lá, eu uso um óculos multifocal. Se eu quiser ler, se eu tiver aqui, por exemplo, meu olho cediu no centro da tela, acontece que o meu foco é aqui embaixo. Para eu poder enxergar, olha o que eu faço, eu faço uma hiper extensão. Então, para mim, se eu quero trabalhar com óculos, o computador tem que ficar um pouco mais baixo, no meu caso, no meu laptop. Eu tenho que descer um pouco, porque o meu foco está aqui. Isso vale para quem usa óculos office e para quem não usa óculos. Então, de novo, quem usa óculos multifocal, o monitor tem que ficar um pouco mais baixo, para você poder alcançar o ângulo de visão aqui, onde você vai conseguir enxergar melhor. Ficou claro isso para vocês? Outra coisa que é muito interessante, importante, é você regular essa luminosidade. Existe uma possibilidade de você entrar em configurações no computador e bota lá luminosidade, você bota tela e bota lá luz noturna. Você pode fazer isso. O ideal é que a gente pare de trabalhar quando o sol vai embora, para a gente respeitar uma coisa chamada ciclo circadiano. Então, o computador veio mesmo para todo mundo para trabalhar muito, porque eles inventaram até uma luz que tira, que bota uma luz amarela para diminuir a incidência de luz, para não impactar a melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente secreta para poder dormir melhor. Então, a exposição excessiva à luz branca altera a produção de melatonina, ela impacta uma área, um cérebro chamado amígdala cerebral e faz com que a gente não consiga dormir direito. Aí fica todo mundo comprando melatonina para tomar. Não precisa comprar melatonina para tomar. Come quatro pistaches antes de dormir, que pistache tem melatonina para caramba. E é mais barato do que aquela melatonina que você compra e você não sabe como é que foi feita e qual a concentração que tem. Enfim, pode passar. Cadeira. Olha, cadeira é um problema. Por quê? Porque cadeira é aquele negócio, agora está na moda para cadeira de game, meu Deus do céu. aquela cadeira horrorosa, enorme, quente, desconfortável, que tem um negócio lá. Enfim, eu vejo muita gente usando esse tipo de cadeira. Ou então, cadeira fixa, cadeira com ângulo reto. Então, é o seguinte, a gente não deve sentar a 90 graus quando está trabalhando. 90 graus, a gente está o ângulo da coluna, imagina, não sei se vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Coluna a 90 graus, é isso aqui, a coluna, isso aqui é o quadril, vamos imaginar isso. A gente deve trabalhar com um pouquinho de abertura, um pouquinho para trás, de 100 a 110 graus, para poder minimizar a força da gravidade. Porque se a gente está a 90 graus, a força que chega na lombar é o somatório de todas as peças ósseas que a gente tem, de todas as vértebras até chegar na lombar. A posição sentada é a pior postura para a lombar. Quando a gente está de pé, a gente consegue... Todo mundo mexendo na cadeira, né? Muito bom. Quando a gente está de pé, a gente distribui o peso do corpo com as pernas, então a lombar não sofre. Mas quando a gente está sentado, gente, é na lombar que fica tudo, tá? Então, é muito importante a gente ter alguns parâmetros para escolher uma boa cadeira, tá? Primeiro, a cadeira você não pode ficar a 90 graus, tem que ficar um pouquinho para trás, 100, 110 graus. Tem que ter ajuste, tem que ter altura do assento, tem que ter um ajuste de inclinação do assento, que é isso aqui, eu estou a 90 graus, tem que ter essa possibilidade de ir para frente, para trás. Ela tem que ter inclinação, tem que ter, ela tem que girar, ela tem que ter essa possibilidade de rodar, fazer isso, porque senão você acaba fazendo com o tronco, é a cadeira que tem que mexer, regular a altura do assento, o encosto da lombar, do braço e da regulação do assento. Eu nem acho que braço precisa, tá? Porque eu vou mais adiante e vou explicar por quê, porque o braço tem que ficar apoiado na mesa, para poder relaxar aqui o ombro, tá? Mas isso é mais na frente eu vou falar. Então, o ideal é que quando você vai começar a trabalhar, a primeira coisa que você deve ajustar é a cadeira, depois você faz os outros ajustes, tá? Então, quando você estiver digitando, usar o mouse ou lendo, ajuste a cadeira de tal forma que os seus troncos e as suas coxas fiquem num ângulo aproximadamente de 100 a 110 graus, tá? De novo, deixar isso bem firme, tá? 90 graus é isso, é uma coisa mais aberta, você tem que abrir um pouquinho, tá? Porque 90 graus, lembra, toda a força, a incidência de força vai cair na lombar. Pode passar? Mesa de trabalho, a mesa, as mesas, elas têm que ter espaço para trabalhar, outra briga que a gente tem com a arquitetura, o cara faz uma mesa desse tamanho, não cabe nenhum lápis, mas a mesa tem que caber o que você usa, o que você trabalha, ah, estou fazendo o mestrado, leio três textos, então você tem que ter espaço para os três textos, para o seu braço, para o seu, né? Você tem que ter, tem que ter uma, vou botar aí um negócio que eu li agora, depois eu falo. Então, você tem que ter espaço, tem que ter espaço para trabalhar, tá? Não adianta fazer uma mesa curtinha, tem uma mesa de 75 centímetros de altura, elas são mais fáceis de adaptação para a maioria das pessoas, por quê? Porque uma pessoa com uma perna enorme consegue entrar de baixo barro e um anão também consegue, só ele botar um banquinho no pé que ele consegue ajustar, o contrário é impossível, uma pessoa muito baixinha, não adianta você fazer uma estação de trabalho com uma pessoa muito baixinha, uma pessoa muito alta não vai conseguir entrar, mas, ao contrário, acontece, tá? Não devem ser utilizados mesas de tampo de vidro ou com superfícies brilhosas, por quê? Faz reflexo, ofusca os olhos e incomoda pra caramba no inverno você trabalhar com aquele negócio grudado, frio em você, tá? E tomar cuidado também com uma coisa que a gente chama de quina viva, tá? As mesas, elas são muito retinhas, assim, elas têm que ter uma bordinha arredondada para não machucar o antebraço, tá? O que é muito comum a gente ver é uma coisa chamada neurítico-bital, que começa a apertar muito aqui e a pessoa começa a ficar com dor no pulso ou no antebraço, tá? Então, tem que ter espaço, tá? Você tem que ter espaço para trabalhar, se for afastar a CPU, botar em outro lugar, botar em braço, mas você tem que ter espaço para se esparramar, para trabalhar com espaço. Tem que ter espaço para você apoiar o braço, né? Tem gente que trabalha só com apoio de punho, o que acontece é... Vamos fazer uma experimentação agora. todo mundo relaxa o ombro, coloca a sua mão direita no seu ombro esquerdo. Isso. Aperta um pouquinho aqui essa região do trapézio para vocês sentirem. Está solto. Agora, tira a mão esquerda. Todo mundo já está preso, né? Agora, tira a mão esquerda e deixa o braço em suspensão. Não ficou mais duro ainda? Pousa de novo o braço na perna. Não ficou mais solto? Agora, tira o braço de novo. Não ficou mais preso? Agora, imagina isso o dia inteiro. Você digitando com o braço aqui em cima, né? Começa a dar problema na cervical, no trapézio, e essa dor começa a descer para o braço até chegar na mão, tá? Então, o braço, ele tem que ficar totalmente apoiado na mesa. O antebraço apoiado na mesa, tá? Então, tem que ter espaço. E lá, aonde você está com a mão é que tem que ficar o teclado. E o mouse tem que ficar exatamente ao lado do teclado, tá? Peraí que entrou um negócio aqui, não devia entrar. Exatamente. Bom, aí, é uma coisa que é muito interessante. Peraí, garanta a existência de algum espaço para movimentar isso, o teclado e um pouco para frente e um pouco para trás. É isso, você tem que ter espaço, tá? Para poder botar o mouse e as coisas que você vai usar ali. Os objetos de uso constante, eles devem estar mais próximos possível do seu corpo, evitando as torções do tronco. Por exemplo, se você usa, lá, vou falar aqui, se você usa o celular toda hora, você não vai botar o celular em cima de duas prateleiras, para você pegar toda hora, você vai botar perto de você, tá? Então, você tem que ter uma otimização, o que você menos usa, mais lógico, você usa mais, mais perto de você. Olha, eu nem sou muito a favor de conforto, não, tá? Mas, adiante, eu vou falar por quê. Evitar colocar objeto pesado em gaveta, isso eu vejo muito. Vai usar alguma coisa, tem que botar alguma coisa pesada dentro de gaveta, bota nas gavetas mais altas, tá? Você vai fazer menos força para pegar a coisa, do que embaixo, embaixo você vai fazer mais força, tá? É muito importante isso que eu falo agora, vocês podem começar, quem tem, por exemplo, uma mesa muito curta, existem suportes ergonômicos para punho ou para uso de teclado, tá? São as extensões, como se fossem uns bracinhos de cadeira que você coloca assim, na mesa, sabe? E faz uma extensãozinha para apoiar o braço, para você poder ficar com o braço numa posição melhor. Pode passar. Olha, aí eu estou dando alguns exemplos de possibilidades, tá? Gente, isso é uma coisa muito importante, muito importante, por quê? se vocês repararem, essa fotografia do lado direito, isso aqui é uma, é um teclado chamado Kinesis, ele é extremamente, altamente, maravilhosamente ergonômico, porque ele tem possibilidades de uso, você pode usar ele totalmente horizontal, tá? Ou fazendo essa quina aí, essa possibilidade de trabalhar assim, e o mouse vertical assim também. Passa mais um, depois a gente vai voltar para ele. Eu quero explicar para vocês por que que isso é importante. A gente tem, no braço da gente, a gente tem dois ossos, o rádio, que é esse osso daqui, e o outro de baixo é a una. E essa aqui é uma posição neutra do braço, tá? Então, essa é uma posição neutra. Quando eu uso o mouse, eu faço isso, eu faço uma torção. Essa torção gera muita tensão aqui, muita tensão. Então, o mouse tem dois problemas. primeiro você torce e o segundo você usa, faz isso. Aqui no punho a gente tem uma estrutura chamada túnel do carpo. O túnel do carpo é uma estrutura que tem um monte de ossinhos que faz um túnel mesmo e que vão passar os tendões que fazem movimento de extensão e de flexão, tá? E o normal, o ergonômico, o fisiológico da gente é estar com a mão assim, nessa postura aqui, mais assim, e quando a gente usa o mouse, a gente faz isso. Então, tem dois problemas o mouse. Além dele fazer a torção, ele faz uma extensão de punho. Então, o mouse vertical que está ali do lado, no verdinho, vocês estão vendo? Ele respeita isso porque você trabalha com a mão nessa posição que a gente chama de posição neutra e respeitando o punho, tá? E o teclado também faz isso, tá? Porque na hora que você vai digitar, você não vai digitar assim, você vai digitar assim, ok? Ele é caro? É, ele é caro, ele é mais caro do que um, mas ele dura pra caramba e é muito mais barato do que você gastar dinheiro com fisioterapeuta, médico e remédio o resto da vida e ganhar uma úlcera e aquele pacotinho vai chegar na sua casa com uma doença, tá? Então, vale a pena. Então, volta lá, por favor, aquele slide. O anterior. isso, tá? Então, dá pra ver como é que é? E é muito... Não, não, é das fotos mesmo. Isso. Dá pra ver, né? Como é que usa? Ele faz isso. Você usa ele assim. É que meu marido tá usando o que a gente tem aqui em casa, mas é exatamente assim, tá? Você usa assim. É como se fosse um copo, você segurar um copo, tá? Exatamente isso. É muito confortável e os cliques são... Deixa eu pegar esse aqui. Os cliques são iguaizinhos, assim, 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 tá? Você rola pra cá, é igual. É a mesma coisa. Muito confortável, só que você mexe todo o braço, você mexe tudo isso aqui. Em vez de mexer assim, você mexe todo o conjunto que a gente chama de membro superior, tá? Então, vale a pena. Procura na internet. Esse teclado, ele não tem... Acho que os números, tem um outro tecladinho junto, tá? Pelo menos esse aí que foi uma... Foi um ajuste ergonômico que eu fiz pra uma pessoa e ela comprou separado. Agora, você observa que o meu braço, porque essa foto foi eu que tirei, o meu braço tá todo apoiado na mesa, tá vendo? Ele não tá em suspensão, isso é muito importante, tá? O braço não pode ficar em suspensão. E tem muita gente que fala assim, não, mas eu, quando eu uso, eu vou digitar, o meu braço fica apoiado na cadeira. Não fica. Só pra tirar foto que o seu braço fica apoiado na cadeira. É impossível. Braço nenhum, ninguém fica apoiado com o braço na cadeira. Porque na hora de digitar, você vai fazendo assim e vai no automático. Eu queria voltar um pouquinho com relação às cadeiras, tá? Que é uma discussão que a gente sempre tem, porque eu fico vendo assim, por exemplo, meu marido recebeu um dinheiro pra comprar, pra melhorar a estação de trabalho dele. A empresa deu R$ 1.500 pra ele. Isso é uma piada, né? Pra você melhorar o monitor, comprar uma boa cadeira. Uma cadeira boa, gente, custa caro. Eu, na verdade, nem acho que é tão caro, porque uma cadeira, por exemplo, uma boa cadeira que dura 20 anos, que existe isso no mercado, por exemplo, uma das marcas que são melhores que a Hermann Miller, ela tem uma garantia de 12 anos, tá? Então, e ela custa R$ 7.000 ou R$ 8.000. É caro, mas ela não dura 20 anos. Então, assim, o argumento que eu uso sempre é o seguinte, por exemplo, tinha um paciente que falou de jeito nenhum ele ia comprar, porque ele pagaria, no máximo, R$ 1.500 de uma cadeira. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha carro. Ele tinha um carro. E o carro dele custava R$ 60.000. E aí eu perguntei pra ele se você usa o carro quantas horas por dia? Ele, ah, eu uso só no final de semana. Eu falei, pois é, você gasta R$ 60.000 pra comprar um carro que usa no final de semana e a cadeira que você fica 10 horas sentado. Você quer pagar R$ 1.500. Então, existe uma inversão aí de valores, né? A gente tem que repensar isso, né? Hoje em dia, a gente, você vê um motorista de táxi e ninguém trabalha mais um Fusca sem ar-condicionado e com direção que seja hidráulica, né? A gente avançou um pouquinho, então, você tem que melhorar um pouco. E eu nem sou a favor muito de excesso de conforto, porque eu acho que o excesso de conforto faz com que a pessoa não pare de trabalhar, tá? E isso não é uma coisa boa. Um pouco de desconforto faz você levantar, despreguiçar, beber um marco, fazer um xixi, né? Você tem que dar uma mexida, né? Então, pensa isso, tá, gente? Coloca isso no radar. Tudo bem, não dá para eu comprar uma cadeira agora, mas eu vou me organizar para isso, vou dividir em 27 vezes, tá? Mas isso tudo, é importante vocês saberem que isso faz parte do equipamento de vocês, e que o equipamento do corpo de vocês não dá para trocar, mas o equipamento físico que vocês estão usando, dá para... Ele dá para trocar e ele estraga vocês, tá? Então, é importante ter... Colocar isso no radar. Em que momento que eu vou botar um bom teclado, como é que eu vou comprar essa cadeira, tá? Porque vocês têm muitos anos ainda pela frente de trabalho, né? Pode passar, acho que pode passar dois. Esse já foi. O próximo. O próximo. Isso. Então, olha, esse é um exemplo, tá? Que eu botei aí, eu nem gosto muito, porque essa bandeja é pequena, tá? Mas isso é um teclado normal. Existem esses apoios de punho, tá? Que não resolvem o problema da torção, mas evitam esse movimento aqui de extensão de punho, tá? Pode passar. Pode passar. Aí de lado, tá vendo? Deixa o punho mais nessa posição. Então, resolve um problema só, tá? Pode passar. Bom, isso aí é o grande vilão, né? Laptop, realmente. O cara que inventou laptop ou é ortopedista ou é fisioterapeuta, porque eu vou te falar. Dá muito problema esse troço. Então, se você quer usar o seu laptop, você tem que transformá-lo. Por exemplo, a primeira foto do lado esquerdo é para mostrar como você não deve trabalhar, tá? Não tem espaço para o seu punho. E ela está paradinha ali, né? Para tirar foto. É muito ruim. Está baixo, o punho está apoiado, não está apoiado, toda a força está aqui na região da cervical e do trapézio. O segundo melhorou um pouco, a segunda foto melhorou um pouco. É, fica olhando para baixo. Pois é, é isso que eu disse, que ainda está olhando para baixo. Mas vamos supor que ela está de óculos multifocal, tá? Então, para ela, está bom. Agora, a terceira foto é uma possibilidade que eu acho bem interessante, desde que você tem espaço. E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar um teclado e vai comprar um mouse, porque também não adianta você colocar um negócio e ficar trabalhando assim. Aí fica um cobertor curto, né? Você acerta o olho e estraga o braço. Aí você conserta o braço e estraga o olho. Não adianta. Então, é para botar o monitor aqui, colocar um teclado e o mouse do lado, tá? Pode passar. Isso é o posicionamento. Existem esses apoios de mouse, tá? Tipo assim, ah, não vai dar para eu comprar agora o meu mouse vertical. E não é tão caro, tá, gente? O mouse vertical a gente pagou aqui em casa. É claro que esse mouse aqui, porcaria, ele custa R$ 1,99, sei lá, é baratex. Mas esse vertical, vocês vão pagar o quê? R$ 100. Vale todos os tostões, tá? Mas não compra wireless, tá? Porque acaba a pilha rápido e a conexão é muito ruim. Compra com fio, tá? Tem até para canhoto, tá? Pode passar. Então, vamos lá. A síntese da postura correta. Procurar sentar sempre alinhado com o eixo da cadeira, com as pernas em rotação externa. Isso é muito importante, tá? Que a perna, assim, imagina que você está colocando a planta do pé com a planta do pé em rotação externa, tá? Porque você coloca a sua coluna numa posição melhor, tá? Evitar sentar torto. Seu corpo, o teclado e o monitor devem estar sempre alinhados. O monitor de vídeo utilizado com maior frequência deve estar bem na frente dos olhos. A distância correta do monitor no vídeo aos olhos é aproximadamente a distância do seu braço estendido, lembrando que não é para um monitor de 87 polegadas um monitor normal, tá? os braços soltos ao lado do corpo, né? Você tem que tentar ficar numa posição melhor. E o teclado e o mouse colocados numa posição equivalente dos cotovelos. Ou seja, meu cotovelo está aqui, o mouse tem que estar aqui. Não pode ficar lá em cima. Uma rampa. Eu já vi de tudo, né? Enfim, mas não é para fazer isso, né? Os antebraços têm que ficar horizontalizados, apoiados na mesa. Apoiado mesmo. Coluna reta em relação à mesa e ao monitor. Coluna reta não significa... Quando eu falo abrir o ângulo 110 graus, a gente não é para sentar no sacro, porque tem gente que senta, deita na cadeira, né? É para manter o apoio lá da lombar, a lombar arredondadinha, mas é abrindo o ângulo, tá? Mas a coluna... Ou seja, eu estou reta aqui, mas, olha, eu posso fazer isso com a coluna reta, tá? Não é para fazer... Entortar a coluna, é para deixar a coluna reta. O ângulo entre o tronco e a coluna, 110 graus, como eu já falei. Os pés apoiados, gente, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando a gente senta, a dobra da perna, você está vendo aqui, no joelho, atrás do joelho, você tem que poder passar a mão embaixo. Então, se a cadeira está muito alta, você não coloca, não consegue colocar a mão atrás do joelho. Então, você coloca um banquinho, tá? Que você consegue. Por exemplo, é muito comum... Você vê a gente trabalhando num computador com a perna cruzada. Por que a gente cruza a perna? Porque o banco está alto, a altura está muito para cima. Então, essa coisa de cruzar a perna, na verdade, é uma tentativa da gente fechar o ângulo costifemoral. Se você coloca um banco embaixo, um banquinho embaixo, você consegue afastar a perna e ficar numa posição maravilhosa e melhora, tá? Não faça concessão a posturas erradas. Isso aí é, enfim, fundamental, né? Tipo, vou trabalhar hoje com a perna igual sereia. Não vai dar certo isso. Não vai dar. Outra coisa, pelo amor de Deus, não usa tala de punho. Estou com uma tendinite, vou botar um punho. Gente, se você está com uma tendinite, escuta o seu corpo. Ele está falando para você. Não usa, não me usa. Aí você bota uma tala, né? E a gente gosta do antídoto, né? Estou com dor, dane. Bota um remédio para dentro. Não é assim que funciona. O corpo da gente tem uma inteligência e a gente tem que escutar o corpo. Se a gente está doente, com febre, a gente não vai trabalhar. Se a gente está com uma tendinite, não dá para usar. Não adianta botar uma tala. Vai piorar, tá? Então, as coisas não podem ser a serviço do trabalho. Não é assim que funciona. Né, Luísa? É isso? Pode passar. Isso é importantíssimo. pausa de distincionamento e alongamentos. Em qualquer situação, a cada hora, no máximo, interrompa o trabalho por 10 minutos, levante-se, ande um pouco, faça exercícios compensatórios. Em atividade contínua, de digitação, entrada de dados, a pausa prescrita pela legislação brasileira é de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho. É importante que essa flexibilidade é ainda mais necessária quando o trabalho exige muita concentração mental ou quando você está muito tenso. Porque, nesses casos, a tendência normal do organismo é ficar ainda mais estático e mais tenso ainda. Você entra num círculo vicioso, tá? Durante esse período, evite ler, uma vez que, durante o esforço com o computador, seus músculos ciliares também ficam muito exigidos. Ou seja, outra coisa. Tem muita gente que usa colírio toda hora. Gente, deixa para usar colírio quando ficar velho, tá? A gente tem lágrima. É uma coisa fácil. Você faz assim, você fecha o olho, aperta, olha para cima, olha para baixo, para um lado, para o outro. Roda para um lado, roda para o outro. Pronto, já botou colírio, tá? O corpo da gente quer sossego. Então, por exemplo, se eu fico botando lágrima artificial, eu vou começar a produzir menos a lágrima. O que o meu corpo vai falar? Ah, ela está botando artificial, para que eu vou produzir esse troço? Então, a gente é fechar o olho, fazer exercício para lá e para cá. Sair um pouquinho da frente do computador, tá? E beber água. Tem uma formulazinha assim que eu sugiro, que é assim, você bebe a água, daqui a 40, 50 minutos vai dar vontade de fazer xixi, aí você levanta, aí você faz xixi, né? Porque dá vontade, você faz xixi, alonga, bebe mais água e volta para trabalhar. Então, a hidratação, ela regula essa pausa. E aí você pode fazer uma pausa ativa, tá? E aí eu vou ensinar para vocês três possibilidades de alongamento. Deitar no chão é gostoso, mas não vai de jantar muito não. É, mas é bom. Pode passar. Ah, isso é muito interessante, que é o seguinte. A gente pensar um pouquinho fora da caixinha, tá? Eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder, olha que maravilha, você poder alternar. Qual a postura ideal? Postura ideal é você alternar a postura, tá? É trabalhar sentado, numa mesa baixa, mas também trabalhar em pé. Existem mesas hoje que elas têm umas manivelas, que você pode regular a altura. Você pode comprar uma cadeira dessa, semi-sentada, trabalhar num balcãozinho. Quanto mais você sair da posição de repetição, é melhor, tá? Tem que ter espaço para botar uma mesa desse tamanho. Pode passar. E aí eu vou passar para vocês três alongamentos que são os mais importantes. Então, esse é o Pessoa, gente. É um músculo muito interessante. Ele que tornou, possibilitou a gente virar bípede. Quando a gente era quadrúpede, a gente não tinha ele. Aí, quando a gente ficou de pé, ele é muito importante nesta postura, nessa posição verticalizada da gente. Então, aqui eu mostro onde é que ele começa. Ele começa lá nas costas, ele atravessa o corpo e vai na região anterior da coxa. E essas são todas as possibilidades de alongamento do Pessoas. Se vocês quiserem, pode imprimir, tá? Pode passar. Esse músculo Pessoas, ele é responsável. Não sei se vai dar para vocês verem. Espera aí. Deixa eu mostrar. Quadril da gente. Faz isso e isso aqui. Quem faz esse comando, esse movimento, é o Pessoas. Se eu fico o dia inteiro sentada, eu fico assim. Às vezes, você fica o dia inteiro trabalhando quando levanta, que está encurtado. Muita gente fala e fica com uma dor aqui na frente. Essa dor aqui na frente é porque a pessoa fica assim. Ou então, a pessoa fica muito tempo em pé, fica com dor na coluna, porque ele também, ele puxa, porque ele pode encurtar de cima para baixo, mas ele pode encurtar também de baixo para cima. Pode fazer isso ou isso, tá? Então, tem que alongar o Pessoas. Então, essas são as possibilidades do alongamento de Pessoas. Pode passar. Lateral do tronco, para melhorar essa mobilidade lateral. Pode passar. Alongamento de peitoral, porque vocês ficam o dia inteiro aqui, isso aqui fica fechado. Então, trabalhar a abertura do braço. Pode passar. E musculatura posterior. Eu botei essa figura aí pelo seguinte. Existe um alongamento clássico, que é aquele alongamento de enrolamento, que a gente faz muito na ioga, faz muito na academia de alongamento. Eu particularmente não gosto desse alongamento, porque ele não serve para todo mundo. Por exemplo, se você tem uma fragilidade lombar, uma hernia de disco, uma discopatia, quando você faz esse enrolamento, você pode piorar a situação. Esse alongamento, que a gente chama de alongamento de cadeia muscular. Vocês estão trabalhando, estão respeitando a curvatura, a coluna fica retinha, e você faz só o movimento do tronco, e a coluna fica reta. Sem fazer isso aqui. Eu falo que é o mergulho. Não precisa mergulhar. A coluna fica reta. Que nem japonês fazendo reverência. Ele vai com a coluna retinha para frente. É isso? Então, é esse alongamento. Mantendo a coluna reta e fazendo uma flexão anterior. Pode passar. Eu explico melhor isso na frente. Essa foto, do lado esquerdo, a gente não deve fazer, enrolando a coluna, e do lado direito, é como a gente deve fazer, botando o bumbum arrebitado para cima. Pode passar. E aí eu explico mais detalhadamente como é que é. Posição, ação, objetivo. Também vocês podem, se vocês quiserem, podem imprimir. Pode passar. Pode passar. Eu botei isso aqui. É a saudação ao sol. Não sei se algum de vocês faz yoga, mas eu acho que a saudação ao sol é bem abrangente. Trabalha em tudo, quase. Não faz a lateral do tronco, mas faz anterior, faz posterior, faz rotação. Respeitando essas mobilidades. Lembrando que, por exemplo, o terceiro, que é expirando e flexionando o corpo para frente, observa se você pode fazer, tá? Se você tem hernia de disco, se você tem discopatia, se você tem dor no glúteo, tá? Gente, nada é bom para todo mundo, né? Nem tudo. Você pode fazer uma coisa que é boa para você, mas não é bom para outra pessoa. Então, tem que se observar, tá? Pode passar. Aí também eu tenho... São algumas possibilidades... Essas possibilidades de autocrescimento. Vocês também podem imprimir. Podem usar. Pode passar. Bom, isso. Vamos falar agora dos exercícios, né? Porque não adianta só a gente falar da ergonomia, como é que você tem que se posicionar. Mas que tipo de exercício você deve fazer, tá? Então, se você é uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, será que é bom você fazer bicicleta só? Você já fica sentado o dia inteiro. Então, é interessante que você faça uma atividade que você fique de pé, né? Ou seja, o que a gente fala? De cadeia aberta. De cadeia anterior aberta. O ideal é que você faça natação. Acho que para computador não tem exercício melhor do que natação, tá, gente? Trabalhar costas, principalmente. Porque se eu fico assim o dia inteiro, em torção anterior, eu tenho que fazer um exercício de abertura, né? E a natação faz muito isso. Você trabalhar as rotações contrárias do que a gente faz, né? Pensar também de como é que vai ser o seu trabalho de musculação. A musculação pode ser uma coisa maravilhosa, mas também pode ser uma coisa péssima. Então, por exemplo, a gente desenvolveu uma musculatura em rotação interna, que é isso aqui, mais do que em rotação externa. Por quê? Porque a gente precisa comer. Então, no nosso desenvolvimento enquanto espécie, eu preciso trazer o alimento para a boca. Então, eu tenho mais força para fazer isso do que fazer isso. Só que, associado a isso, a gente não só traz a comida, como a gente trabalha. Toda a nossa força é para dentro. Então, é ideal que, quando a gente faça um trabalho de musculação, a gente faça um trabalho de fortalecimento posterior, tá? Para melhor alongar mais isso aqui, que está super estimulado o dia inteiro, né? E trabalhar as costas. Então, às vezes, você vê, vejo, muito paciente. Não, comecei a fazer musculação, piorei para caramba. Por quê? Porque o cara faz supino, bíceps fechado, tríceps aqui. Está tudo errado. Ele tem que fazer uma coisa funcional para ele. Por exemplo, o cara trabalha em pé, guarda. Trabalha em um hotel, fica o dia inteiro em pé. Será que ele deve fazer um trabalho caminhando, correndo? Ele deve fazer um trabalho de bicicleta, fazer um trabalho que diminua a dor dele, que aumente a funcionalidade dele, tá? Isso é uma coisa muito importante. Trabalho aeróbico é uma coisa fundamental, tá? O exercício não é só para você ser mais eficiente do ponto de vista do trabalho, da sua vida, para você ser uma pessoa, para melhorar tudo, né? Pode passar. E que nunca nos falte esperança de dias melhores, porque a gente está precisando de dias melhores, né, gente? Mas eu queria acabar aqui dizendo para você o seguinte, que a saúde não engloba só isso, né? Os aspectos ergonômicos, eles são fundamentais para tudo que a gente faz na vida, né? É muito importante a gente desenvolver uma coisa que eu chamo de auto-observação, observar o que te faz mal, né? Não só com relação ao trabalho, à coisa, à questão física da ergonômica, mas na vida, de uma maneira geral. Será que o que eu estou com medo está me fazendo bem? Será que eu estou dormindo bem, né? Será que eu estou muito estressada? Será que o que eu comi me faz bem? Será que esse exercício me faz bem? Essas respostas, a gente sabe, é que às vezes a gente não quer ouvir, né? Porque a gente vive uma coisa de tomar antídoto. Bom, eu estou... Eu sempre dou um exemplo, que é o exemplo do chute na parede, né? Que é o seguinte, a gente... Imagina, você acorda todo dia de manhã, dá um chute na parede. Aí você chuta a parede, o dedo fica inchado, doendo, inflama, aí você vai no médico. Aí o médico olha, não, estou morrendo aqui, um anti-inflamatório e um analgésio. Ah, beleza. Aí você vai lá e de novo chuta a parede. Aí o dedo fica enorme, mais anti-inflamatório e tal. Então é isso. Dá para perguntar para a pessoa, escuta, o que você está fazendo para esse pé ficar desse jeito? Ah, eu estou chutando a parede. Dá para parar de chutar a parede, né? Então a gente tem que começar a identificar quais são os nossos chutes, né? O que a gente está fazendo, Gerardo? Porque não adianta, não é o médico que vai resolver. O médico vai tratar a sua doença, mas quem vai cuidar da sua saúde é você, né? Isso é uma coisa muito importante, como eu disse, doença é uma coisa que a gente constrói, não é uma coisa que chega na nossa casa, assim, ó, do nada. Não é. A gente é responsável pelas questões que aparecem no corpo da gente. A gente faz escolhas. Tudo bem. Tem gente que gosta. Então, só para terminar, eu acho que, quando a gente está falando de saúde, o que a gente está falando aqui hoje é de saúde, de prevenção, né? Eu quero deixar isso bem claro. É um trabalho de saúde coletiva em que a gente pode melhorar com o que a gente chama de quatro pilares, né? Que a gente pode olhar para a saúde de uma maneira preventiva. É a gente olhar para o sono, ver como é que está dormindo, antes de dormir, ficar longe de celular, de computador, pelo menos duas horas. Botar o celular no modo avião para dormir, já que você precisa muito dele, você tem muito amor pelo seu celular, você tem que ficar do ladinho dele. Bota no modo avião, tá? Ter essa coisa, assim, não comer. Por exemplo, eu durmo meia-noite, aí vou comer às onze e meia da noite. Gente, o corpo, o estômago precisa estar vazio para dormir, porque ele também precisa descansar, né? Você está de dormir, o ideal é que você coma três horas antes de dormir e você vai dormir. Eu sei que, às vezes, isso não é possível, mas, se for comer, come uma coisa leve, não dá para você comer uma picanha antes de dormir. Isso vai impactar o seu sono, né? Então, de uma maneira geral, tem esse olhar do que te faz mal, né? Eu escuto muito, ah, eu comi pão de noite, fiquei com azia. Então, escuta isso, pão me dá azia. Será que eu tenho que comer pão de noite? Não, mas eu tomei anti-ássia. Aí vem o, né? A gente quer o remedinho para continuar fazendo besteira, a gente quer o antídoto, né? Mas será que me faz bem isso, né? Ter esse tipo de escuta é uma coisa importante. Olhar para a atividade física, né? Na atividade, eu odeio musculação, odeio correr, odeio nadar. A gente tem alguma coisa, arco e flecha, patinho, sei lá, qualquer coisa que faça você movimentar, caminhar, né? É uma coisa que tem que estar... A gente foi feito para se mexer, né? E a gente fica doente porque não se mexe. Olhar para a alimentação, fazer uma pergunta simples, estou com fome? Por que eu tenho que comer de 4 em 4 horas? Não tem que nada. A gente, quando estava lá na savana africana, a gente comeu uma vez por dia, olha lá. a gente saiu para caçar. E a gente não mudou muito, não, em termos fisiológicos, a gente está ainda nesse padrão lá de trás. Então, observar, preciso comer, preciso comer muito. A gente vem de uma cultura de escassez também, a gente vê muito isso. Eu sugiro a vocês um filme pequeno que tem no YouTube chamado Uma Questão de Peso, que é um documentário brasileiro falando sobre obesidade infantil. Que aí a gente vê exatamente o que acontece com padrões de escassez. Os nossos pais passaram escassez, então eles vão entupir a gente de comida, que é o que acontece. Então, a gente acha que a criança saudável é a gorda, a criança gordinha. A gente faz uma coisa meio compensatória. E a gente vai seguindo com esses padrões. Então, assim, a real é viver para comer ou comer para viver? A gente tem que comer para viver, não é viver para comer. Mas, enfim, tem outras questões emocionais, mas só o fato de começar a se perguntar estou com fome, será que isso que eu estou comendo me faz bem? E eu acho que também uma coisa que é muito importante, que é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, no pandemônio, a gente ter um gerenciamento de estresse. Está difícil. E eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu pude fazer por mim foi começar a meditar, sabe? A meditação é uma coisa que traz muito autoconhecimento e uma perspectiva de futuro, de você entender que a gente vai passar por isso e vai continuar a vida. Isso é muito importante. E saber quem é você, estar centrado e tal. Eu acho que a meditação traz... E não é só por achismo, vocês podem achar milhões de trabalhos no PubMed, enfim, muitas plataformas de pesquisa, institutos de pesquisa, mostrando como a meditação é capaz de aumentar a plasticidade neural, melhora a cognição, memória, evita doenças cerebrais, as doenças que a gente chama de doenças de excesso. Porque, se a gente olhar para a história da medicina de 160 a 170 anos atrás, naquela época, as pessoas morriam de bactéria, tuberculose, umas coisas meio doidas, que hoje em dia ninguém mais morre. E hoje em dia... Agora, ninguém morria de doença cardiovascular, ninguém morria de Alzheimer, de câncer, diabetes, porque são doenças de excesso. Então, se a gente puder ter esse olhar, eu acho que a gente... que é uma coisa simples, o que eu estou falando aqui, não é nada de impossível, é o mínimo. É o mínimo. E eu deixo essa reflexão aí para vocês. Se auto-obserrem. É isso, gente. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Gente, quem quiser, corre e pega o contato aí da Lucila. Oi, Lucila. Eu queria pedir a indicação, se você tem uma indicação daquele mouse, daquele teclado, alguma marca que você já usou, se você puder passar para a gente depois. Eu vou passar... E aí eu passo... A gente passa para o grupo? Tá, vou passar. Eu vou passar do mouse e vou passar do teclado também. Ah, excelente. Excelente. Aquele teclado, eu achei fabuloso, assim. É, o teclado é maravilhoso, gente. Ele não é barato, não. Mas é isso. Dura muito e vocês merecem, né, gente? Pelo amor de Deus. É o trabalho de vocês. É um respeito ao corpo, né? Isso mesmo. É, porque quando a gente está sofrendo que a gente está com dor, né, Milene? E fazendo fisioterapia e que a gente está tomando aqui anti-inflamatório e tal, a gente começa a perceber. E por que eu não fiz aquilo ou aquilo outro antes, né? Porque a gente tem noção e não liga, né? Até que acontece. Pois é, e até que chega o pacote, né? Pois é, essa que é a questão, né? Isso é muito sério. Eu atendo muitas pessoas mais idosas, mulheres muito... Eu atendo muitas mulheres na menopausa. Então, essas questões, elas aparecem muito, né? Da dor e tal. E eu acho que se você se cuida... É muito difícil isso, né? Porque não é simplesmente ah, vou me cuidar. Ah, uma disposição para isso, uma disponibilidade, um desejo, né? Também, né? Porque o tempo urge, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser produtivo, você tem que, tem que. É uma coisa, assim, impressionante, né? Então, assim, por isso que eu acho, por exemplo, a meditação, né, que seja cinco minutos por dia, ela te dá uma pausa para você saber quem é você, onde você está. Eu escuto muita gente falar, eu pergunto às vezes para a gente, você já almoçou hoje? A pessoa falar para mim, não sei. Então, assim, não precisa ir para o alto do Himalaia meditar, faz o que me passa, né? Que é uma meditação da presença. É comer, comendo, olhando para a comida e falando, nossa, essa cenoura, que delícia. Como é que plantou essa cenoura? Esse arroz, esse feijão? Isso é uma pausa, sabe? É você lavar a louça pensando na louça, é comer pensando na comida, imaginar aquela comida, parar, respirar, eu ensino muito isso. Antes de comer, para, gente, fecha o olho, sente o cheiro da comida, faz três inspirações profundas, você já está começando a fazer a sua digestão. A digestão, a gente começa no olho, na verdade, a digestão a gente começa quando compra o alimento para fazer, né? A Ayurveda fala muito isso, quando você olha para a sua comida, você já imagina aquela comida pronta, como é que vai ser. Então, dá uma pausinha, dá uma pausa. Tudo vai continuar no mesmo lugar, né? E a gente também tem uma coisa extremamente narcísica de achar que o mundo só funciona se a gente estiver participando dele. Não é verdade. A gente pode parar, dar uma pequena pausa, isso faz um bem danado. Você tem pílulas de meditação, tem gente que propõe meditação de um minuto, e já faz um super efeito, sabe? e ajuda bastante. E a meditação te traz uma coisa de você se reconhecer dentro dessas coisas que eu falei. Tenho fome? Quanto de fome? Preciso comer tanto? Bebi água? Como é que eu estou? Ah, em começo não me fez bem. Esse exercício não é legal para mim. Não me sinto bem. Por exemplo, eu sempre corri. Sempre corri, fui atleta, joguei vôlei, remei e tal. E teve um momento que o meu corpo falou assim, eu não quero fazer mais nada disso. Comecei a ter um monte de lesão e eu não escutava que eu tinha que correr, eu tinha que ficar duas horas me matando. Teve um momento que eu falei, eu não quero mais fazer isso. Eu comecei a fazer ioga, comecei a nadar, parei de correr e para mim foi ótimo, porque eu simplesmente respeitei o meu tempo, porque existia um descompasso entre o que eu queria e o que eu podia. Não é isso que eu posso mais. Eu tenho 58 anos, não posso querer o que eu queria a 30. tem alguma coisa errada nisso. Então, a gente fazer essa percepção do tempo, de fazer as coisas num outro tempo, isso é muito importante. E é bom esses toques que você está dando, porque às vezes a gente só vai se atentar para isso quando a gente já está lá no olho do furacão e está tudo acontecendo. E aí a gente está correndo atrás do prejuízo. Não, e não dá, sabe? E vocês vão ver que vocês vão trabalhar mais e vão trabalhar melhor, sabe? Excelente. Eu já vi aqui... Eu acho que a gente está numa geração, algumas pessoas, não dá para dizer todas, mas ainda tem gente, você vai parar para fazer ginástica? Você tem tempo? Nossa, você vai parar para... Como se fosse um crime. Um lazer. Um lazer. Um lazer, não é, tipo, mesmo parar para fazer ginástica, eu penso que é um tempo que você tira para parar o que você está fazendo, parar o que você está fazendo. Você vê, por exemplo, a Ayurveda tem 4 mil anos, a medicina chinesa tem 2.500 anos, 3 mil, sei lá, 2.500 anos. Todas essas ciências, esses sistemas de saúde, eles falam exatamente isso. Você pode ver lá nos Sanjitas, que são os escritos da Ayurveda, que você tem quatro pilares, sono, alimentação, atividade física e, desculpa, o silêncio, que é a meditação. Se você faz essas quatro coisas, você tem uma saúde plena e não é nenhum remédio, sabe? Simplesmente você respeitar o seu tempo, a sua escuta. Quando, por exemplo, um paciente chega para mim com uma questão no corpo, ele já sabe a resposta, ele fala para mim, olha, eu estou com uma dor lombar, mas é porque o sofá lá de casa é péssimo, mas eu não vou trocar o sofá, quer dizer, o chute da parede dele é o sofá, só não me manda trocar o sofá porque eu acabei de comprar. Às vezes eu falo, olha só, aquilo é um objeto, aquilo não é você, você não é o seu sofá, o sofá é o seu sofá, você é você, você prefere ficar com a coluna toda ferrada porque o sofá é bonito? Não dá, a gente tem que rever esses valores também. Esse copo sou eu? Não, esse copo não sou eu, eu vivo sem esse copo, eu vivo sem esse copo, tranquilamente. Se eu não vivo sem esse copo, há algum problema nisso, sério, porque é o que a gente, a sociedade, o capitalismo, consumo excessivo é isso, eu não posso viver sem aquela roupa, eu não posso viver sem aquela cadeira, eu tenho que tomar café 40 vezes por dia, eu vejo isso, o cara acorda, toma um copo de café, mas na hora de dormir ele tem que tomar um remédio para dormir, então ele toma remédio para acordar e remédio para dormir. E remédio para estômago porque ele não pode ficar sem o pão, remédio para colesterol porque ele tem que comer aquela comida com a gordura, ele tem que tomar remédio para a diabética porque ele pode ficar sem o doce, então a gente vive de antídoto, não é uma responsabilidade sobre o seu próprio corpo, a gente tem que ser responsável por isso, a gente tem que saber qual caminho a gente está tomando. Eu vi aqui, a Gi falou que foi maravilhoso porque ela nunca recebeu nenhuma dessas dicas e que ela já está trabalhando agora, já está mudando o office dela ali. Que bom, que legal, com a gente em qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pessoal, agora ninguém tem nenhuma pergunta, vocês que estão aí? As puxões de orelhas foram grandes e bem compatíveis. Quando eu ia, ela falava que eu ia... alguém me perguntou, alguém me perguntou aqui do Pilates, peraí, não sei o que você acha do Pilates, para quem trabalha sentado o dia todo, começar a fazer porque ela não... Eu acho ótimo o Pilates, só que eu acho o seguinte, a gente só não pode tomar cuidado, a gente só não pode cair, coisa de fazer uma coisa só, tá? Ah, eu faço Pilates todo dia, né? Faz, faz durante um tempo, depois muda, é tão bom a gente poder mudar de habilidade. Quer ver uma coisa? A gente foi feito para ficar agachado e ficar pendurado em árvore, né? Nossa composição física. Então, assim, coloca uma barra, gente, uma porta, sabe aquelas barras que ficam no umbral da porta? Bota e fica pendurado ali em um minuto, isso é ótimo. Fica um minuto agachado, a gente foi feito para ficar agachado. Inclusive, em termos de espécie, isso foi um avanço, porque a gente deixou de encostar a bunda no chão, né? Porque sujava, a gente começou a ficar de cócoras, fica de cócoras. Cócoras é melhor a digestão, melhora o intestino, melhora a articulação do quadril, da coxa e do pé. É tudo de bom ficar de cócoras. Então, quanto mais experimentações corporais, melhor. Agora, o que eu, para mim, o Silo, para mim, eu não tenho tempo para fazer um trabalho de força e aeróbico. Então, eu vou fazer só aeróbico hoje. O aeróbico, eu não abro mão. Por isso que, para mim, a natação é legal, porque a natação trabalha as duas coisas. Você trabalha a questão cardiopulmonar e de fortalecimento. Eu moro no Rio, então, faço natação no mar, faço aqui na Praia Vermelha. Ainda tem um benefício de eu estar num lugar bonito, olha, tem uma tartaruga, né? Porque a gente, o Rio de Janeiro, não sei se vocês moram no Rio de Janeiro, mas acabou, então, horror, uma coisa horrorosa, né? É muito triste, mas ainda dá para aproveitar um pouquinho, né? Eu moro no Flamengo, vou andando até a Praia Vermelha, nada e volto de bicicleta. Então, ainda dá para fazer isso, né? Mas a gente evitar fazer sempre as mesmas coisas, faz diferença, vai dançar, bota uma música e vai dançar, entende? Hoje, vou fazer uma pausa, vou botar uma música aqui, um rock, para dançar. Vale, está valendo, sabe? E, sobretudo, fazer atividades que a gente gosta, porque não adianta, ah, o médico mandou fazer musculação, eu odeio fazer musculação. Cara, não faz musculação, não faz outra coisa. Não é? Não é? Não é um remédio. Porque tem que ter prazer também, né? Tem que ter prazer, né, gente? Sem perguntas, pessoal, eu fui levando, assim, um tapa de cá, um tapa de lá, culpada, a minha máxima culpa fiz, eu, pra mim, foi assim. Bom, desculpa, eu não queria botar água no chope de vocês, mas... Mas botou. Mas eu acho, mas a gente estava precisando, essa que é a verdade, assim. E aquilo que você falou, né, quando a gente reclama, a gente já sabe exatamente. Já sabe. Eu tive que ir agora no ortopedista por causa do meu, na minha cavícola, eu tô com... E na hora, no começo da consulta, ele, o que que houve? Deu assim, pois é, eu estava trabalhando no computador, numa cadeira, que eu sei exatamente. A gente sabe que está fazendo isso errada. O que que é? Não é. Não, eu fui lá, é porque eu trabalho uma média de 15 horas seguidas, e eu esqueço de fazer pausas. É, não dá, gente. Então, por isso que eu nem gosto de tanto conforto, porque, pelo menos, se você está desconfortável, você vai levantar, tá? Mas, assim, eu acho que tem uma conta, assim, quanto vale a minha saúde? Quando eu falo assim, ah, eu vou comprar uma cadeira de 1,99, quanto vale a minha saúde? É 1,99 que vale a minha saúde? Quantos anos eu ainda, projeto, fazer esse trabalho? Quanto tempo eu quero durar com saúde? Porque também não adianta a gente entrar na... O que eu mais vejo, o cara entra na aposentadoria, todo ferrado. Para quê? Porque aí vai ficar enchendo o saco de todo mundo, mostrando o exame. Dá uma olhadinha aqui no meu exame. o exame. Tirando plástico o exame, não é? Aqui, meu exame. Você pode ver se o meu exame está bom? Aí fica no médico, porque já está todo ferrado, se ferrou a vida inteira. Aí fica ferrado, não aproveita a vida, e vai morrendo. Porque aí não tem nenhum envelhecimento ativo, porque ficou tão ferrado que eu não consigo fazer mais nada depois. E pior é quem se aposenta porque ficou todo ferrado, Exatamente. Tem esses casos que você já não consegue produzir. Olha, mas a gente é cada vez mais nova fazendo isso. uma coisa de louco, uma coisa impressionante. E a pessoa fala, olha só, doutora, só não me tira esse chute, não me tira o meu chope, não tira a minha gordura, não tira o meu café, não tira essa comida horrorosa que eu como. A pessoa não quer abrir mão. mas é importante que as pessoas saibam que existe uma responsabilidade sobre o que você faz. Você tem livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer. Depois tem que estar disposto a colher, isso é verdade. É, depois a medicina, o que a medicina fala? Não, continua aí, vai tomando um negócio aí. Se ferrou o estômago, toma um negócio para o estômago. Aí você fica, pô, tive pancreatite, por que eu tive pancreatite? Estou com uma pedra no rim, estou com uma pedra na vesícula. Pô, mas aquela gordura toda que você comeu a vida inteira, cara, aquele exercício que você não fez, né? Não, é verdade. Gente, acho que... É isso. É isso. Então, Lucila, agradeço imensamente. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi incrível, acho que as dicas assim, e assim, a aula, porque a gente teve uma aula, uma aula sobre noção corporal. Foi incrível, muito obrigada mesmo. Que bom, gente, estou aqui para o que vocês precisarem, pode me mandar e-mail, estou à disposição de vocês. Em nome da equipe e dos alunos, que estão aí entrando nesse mundo, já estavam, mas agora com mais frequência no computador, então, em nome de toda a equipe, dos alunos, muito obrigada, espero tê-la novamente. Quando vocês quiserem, isso aí. Aí eu já vou querer saber se vocês já conseguiram fazer alguma modificação. Perfeito. Obrigada. Eu queria agradecer também aos nossos intérpretes, a Manu e o Felipe, que ficam aí sempre ponta firme. Oi, Felipe, para a gente ver vocês. O Felipe, ele me deu um tchauzinho aqui, ele teve que sair, foi dois minutos atrás, mas Manu sempre, queridíssima com a gente, sempre ponta firme, em todos os eventos. Legal, Manu. Nossa prata da casa. E, gente, é isso, então, estamos encerrando. Tá bom, obrigada, gente, um beijo para vocês. Saúde e paz. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.